O segredo da mudança está em focar a sua energia em construir o novo e não em destruir o velho. Não é sobre destruir o outro, é sobre o que nós podemos construir. Não é nos resignarmos com o que está aí para evitar que voltemos ao passado e nem voltar ao passado para tirar o que está aí. A gente precisa discutir, no ano que vem, o Brasil que queremos ser. Nós temos que discutir tudo. Um dos candidatos cotados para a possível disputa eleitoral da terceira via nas eleições 2022 pelo PSDB e atual presidente do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite veio ao Espírito Santo para discutir os desafios no Brasil no mundo pós-pandemia. Eu diria que o nosso desafio para o Brasil aí, ele é o de entender que respeito ao meio ambiente e à diversidade são fundamentais, fundamentais para que nós possamos crescer com qualidade de vida. Nós não podemos admitir os retrocessos civilizatórios que aí se apresentam para o nosso país, que são defendidos abertamente, de desrespeito às pessoas, de intolerância. Nós precisamos crescer, não apenas economicamente, nós precisamos crescer como civilização, como sociedade. No evento, foram discutidas questões sobre sustentabilidade, educação, economia e desigualdade social. Para Leite, é necessário que o governo forneça oportunidades aos brasileiros, através do estudo, qualificação profissional e ofertas de empregos, para que eles consigam se reintegrar no mercado de trabalho após o período de crise financeira. Se a vacina para a pandemia é a do Butantan, é a da Fiocruz ou as outras que são adquiridas, sem dúvida nenhuma, a vacina do pós-pandemia é o emprego. A população está empobrecendo. O possível pré-candidato às eleições em 2022 cumpre a agenda no Estado a convite do presidente do PSDB Capixaba, Vandinho Leite. Segundo Tucano, a presença de Eduardo na plenária contribui para aproximar a figura política do solo Espírito Santense, em especial pelas ações que ele tem feito no combate ao coronavírus no Rio Grande do Sul. É importante para as pessoas conhecerem um pouco mais a trajetória do Eduardo. É claro que muitos filiados do partido já conhecem, mas é importante a gente também dar visibilidade a uma trajetória de um jovem. O Eduardo tem 36 anos, já é governador do Rio Grande do Sul, conseguiu reequilibrar aquele Estado, tanto nas questões financeiras quanto nas questões sociais. Era um Estado quebrado, essa é a realidade. E hoje ele se coloca como um dos pré-candidatos do partido do PSDB à presidência da República. Nós vamos fazer uma prévia no final deste ano para escolher qual será o candidato do partido. E acredito eu que uma alternativa ante a polarização, que dê um equilíbrio à nação e que busque projetos que realmente façam a nação crescer, eu acredito que é um excelente debate a ser feito. O Eduardo, para mim, é um grande nome. Em um provável cenário eleitoral entre Lula e Bolsonaro, Eduardo Leite, se escolhido pelo partido, pode representar uma terceira opção de voto para os brasileiros. Acho que tem que ser uma eleição em que a gente discuta menos o que já foi, o que é, o que já está aí, e mais que a gente possa discutir o futuro do país. Não o que já foi, o que somos, mas o que queremos ser. Mas tem que focar no futuro, falar do Brasil, do que a gente quer construir, e não do Brasil que a gente quer destruir. Eu acho que política, para ser do contra, é para ser contra a miséria, contra a pobreza, contra o desemprego. A energia se dispersa muito em destruir quem pensa diferente e se perde a oportunidade de construir algo novo. Ser o mais jovem governador na atualidade, e de um estado que tem uma tradição política, como o Rio Grande do Sul, a quarta economia do Brasil, a sexta população, mas a quarta economia, me deu já até aqui uma experiência importante, que eu quero compartilhar, com muita humildade, com muita tranquilidade, mas também com muita força de vontade nesse processo. democracia não é ditadura da maioria. Democracia é uma oportunidade, também, depois de vencer as eleições, de respeitar as minorias no seu direito de contestação. É dar a oportunidade de quem pensa diferente, depois, poder contestar.